SG jogou pelo campeonato francês e antes da partida teve um recado dos torcedores para o Neymar e nesse vídeo então você vai ver o recado que os torcedores do clube parisiense mandaram para o brasileiro e a resposta que ele deu através de suas redes sociais é impressionante como mesmo após o Neymar ter fechado com o acordo com Al-Hilal e agora residir, viver e jogar do outro lado do globo do mundo a torcida do clube parisiense ainda não o deixou de lado e assim, a torcida do paris tem um ódio profundo do Neymar decorrente também do seu estilo de vida que ele levava lá na França quanto a sua baixa frequência nos jogos por temporada bem assim, aquém de esperada para um jogador de elite mas além disso, suas frequentes brigas com os torcedores, birras nos últimos anos contribuíram muito para esse sentimento ele frequentemente se ausentava de cumprimentar os fãs presentes no estádio após as partidas o que gerava xingamentos direcionados a ele até mesmo um ídolo da torcida francesa, Thierry Henry chegou a abordar esse assunto em suas palavras abre aspas Neymar foi ovacionado no Parque dos Príncipes mas não bateu palmas porque hoje o elogiam mas querem que ele saia do clube amanhã Neymar é insubstituível nesse time do PSG e não entendo por que ele foi substituído pois bem, essa situação ocorreu por volta lá do início do ano um pouco antes daquela lesão contra o Lille que afastou o jogador brasileiro dos campos por quase seis meses pode-se pensar que a ligação entre Neymar e o PSG pertence ao passado já superado, considerando que ele agora está na Arábia iniciando um novo capítulo em sua trajetória entretanto, aparentemente a hostilidade dos franceses em relação ao jogador brasileiro ainda não se dissipou como mencionado, durante a partida em que o clube conquistou a vitória por 3x1 com gols de Asensio e 2 de Mbappé os torcedores exibiram uma faixa que trazia escrito assim Neymar, finalmente, livres do Rude embora a palavra Rude não tenha uma interpretação clara parece indicar algo negativo, claro, vindo do Neymar a resposta de Neymar veio por meio de suas redes sociais onde ele decidiu deixar de seguir o PSG vale ressaltar que, apesar disso ele continua seguindo o Santos e o Barcelona inclusive após ter processado o clube espanhol alguns anos atrás além disso, um parente próximo do jogador em uma entrevista intensificou o clima ao afirmar se estão contentos com a saída dele saibam que nossa satisfação é o dobro claro que muita gente critica totalmente a saída do Neymar para a Arábia mas o brasileiro parece estar muito feliz e motivado jogando por lá e se liga só, aí quando o Neymar chegou e foi recebido pelos seus companheiros do Al-Rilau em seu primeiro treino com bola no clube e assim, mano eu tenho certeza que essa foi a última vez que os caras ligam o Neymar ao Paris Saint-Germain a menos que assim, o clube tenha uma temporada muito ruim que os caras sejam eliminados da Liga dos Campeões precocemente como é de tradição deles, né? que eles não consigam conquistar o título do campeonato francês assim, nesse caso, eu acredito que os caras eles podem voltar à mídia a mencionar o Neymar no clube parisiense porque é por conta da falta que ele faz, né? mas enfim, eu quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui seria viável o Neymar permanecer no PSG por mais 3 anos conforme o contrato dele original? vale mencionar que o treinador Luiz Henrique já tinha sinalizado que o jogador teria um papel meio limitado na temporada não ia jogar muito além disso, nenhum clube de alto calibre da Europa se manifestou interesse em pagar de 80, 100 milhões de euros que o PSG exigiu pelo jogador brasileiro enfim, diante dessas considerações você acredita que a decisão de se transferir para a Arábia Saudita foi uma escolha acertada para os próximos 2 anos da sua carreira? ou por outro lado, você opina que Neymar cometeu um erro novamente e deveria ter permanecido no Paris buscado provar seu valor e mostrar para o novo treinador que ele poderia sim competir no lugar e ficar na equipe titular mas enfim, fique à vontade para deixar seu comentário sincero tá bom? o comentário mais legal assim eu vou deixar fixado aí para todo mundo ver quando assistir o vídeo valeu? vamos para o próximo e até mais!